Eu vou te agradecer pela confiança do presidente Albon em optar pelo nosso trabalho. Depois que eu possa falar com vocês, que a gente vem com um duido só de buscar esse sonho, realizar esse sonho, a gente sabe que é fácil, é uma competição muito barilha, é uma competição muito difícil. E a competição geralmente tem um ponto diferente desse exército, como foi a primeira fase. Então nós temos muita concentração, é um motivo que fez com que eu aceitasse, além da dignidade, do caráter, da maneira que tem sendo conduzido os projetos aqui do Nacional, as pessoas que estão na frente, e o grupo de jogadores que tem. Então nós temos que ter sonjeado, primeiramente, que a partir de agora está tendo parte desse projeto.